mensagem e olho para meu marido dormindo ele ficou fora até uma e meia da madrugada bebendo com ela christian ressona suavemente dormindo o sono de um entorpecido e supostamente inofensivo bêbado parece tão sereno ai não 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 sinto minhas pernas perderem a força e afundo lentamente na cadeira ao lado da cama incrédula uma sensação de traição amarga desleal e humilhante se abate sobre mim como ele pôde fazer isso como pôde procurar aquela mulher lágrimas de raiva descem queimando minhas faces o medo e a cólera que ele sentiu a necessidade de me agredir verbalmente tudo isso eu posso entender e até perdoar mas isso essa traição é demais para mim dobro os joelhos de encontro ao peito e abraço minhas pernas protegendo a mim e ao meu pontinho balanço o corpo para frente e para trás chorando silenciosamente o que eu esperava eu me casei depressa demais com este homem eu sabia sabia que ia dar nisso porque 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 como ele pôde fazer isso comigo ele conhece meus sentimentos em relação a essa mulher como ele pôde correr logo para ela como sinto uma adaga se torcer lenta e dolorosamente dentro do meu coração dilacerando será que vai ser sempre assim através da cortina das minhas lágrimas sua silhueta prostrada fica borrada e trêmula ai christian eu me casei com ele porque eu amo e lá no fundo sei que ele também me ama sei disso o presente de aniversário que ele me deu de uma ternura extrema me vem à mente por todas as nossas primeiras vezes no seu primeiro aniversário como minha amada esposa beijo se não 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 posso acreditar que vai ser sempre assim dois passos para frente e três para trás mas é assim que tem sido com ele após cada obstáculo que nos faz recuar caminhamos para frente centímetro por centímetro ele vai dar a volta por cima sei que vai mas e eu será que vou me recuperar dessa dessa traição penso em como ele se comportou nesse último fim de semana que foi tão horrível quanto maravilhoso a força silenciosa que ele me transmitiu enquanto meu padrasto jazia ferido e em coma na uti minha festa surpresa a preocupação de trazer os amigos e parentes a cena em frente ao hotel me jogando para trás apoiada nos seus braços e me beijando na frente de todos ai christian você leva minha confiança e minha fé ao limite e eu amo você agora porém não posso pensar só em mim mesma coloco a mão na barriga não não vou deixar que ele faça isso comigo e com o nosso pontinho o doutor fly disse que eu deveria lhe dar o benefício da dúvida tudo bem mas não dessa vez seco as lágrimas dos olhos e limpo o nariz com as costas da mão christian se mexe e se vira puxando as pernas que pendiam pela beirada da cama e se aconchega debaixo do edredom estica uma das mãos como se estivesse procurando alguma coisa e depois balbucia algo ininteligível franzindo as sobrancelhas mas acaba por dormir novamente o braço esticado ai meus cinquenta tons o que é que eu vou fazer com você e que diabo você estava fazendo com a monstra filha da mãe preciso saber olha mais uma vez para a outra grande mensagem de texto de pressa traço um plano inspiro profundamente em caminho a mensagem para o meu blackberry primeiro passo concluído em seguida verifico as outras mensagens que ele recebeu recentemente mas são todas minhas ou de heliot andréia taylor e ross nenhuma de helena ótimo eu acho saio da caixa de entrada aliviada por ver que ele não tem se correspondido com ela e neste momento meu coração quase sai pela boca meu deus o papel de parede do telefone dele é um conjunto de fotos minhas um pet work de pequenas anastácias em várias poses em nossa lua de mel no fim de semana que passamos velejando e viajando além de algumas tiradas por josé quando foi que ele montou isso deve ter sido a pouquíssimo tempo reparo no ícone do e-mail e sinto-me tentada por uma ideia que se insinua em minha mente eu podia ler os e-mails do christian ver se ele tem se comunicado com ela será que devo vestida em seda verde jade a boca franzida e zangada minha deusa interior concorda enfaticamente antes que eu possa pensar duas vezes invado a privacidade dele há centenas e centenas de e-mails parecem todos desinteressantes e normais a maioria enviada por mim por ross e por andréia além de vários executivos da empresa nenhum da monstra filha da mãe aproveitando vejo que também não há nenhum de leila o que me deixa aliviada um dos e-mails porém chama minha atenção foi enviado por barney sullivan o sujeito responsável pela ti da empresa e o assunto da mensagem é jack hide lança um rápido olhar de culpa para christian mas ele continua ressonando suavemente eu nunca o tinha visto roncar abro o e-mail de barney sullivan assunto jack hide data 13 de setembro de 2011 14 horas e 9 minutos para christian gray o rastreamento da caminhonete branca que conseguimos fazer pelas câmeras de segurança de seattle só chegam até a rua sound irving antes disso não consigo encontrar nenhum rastro então ride deve ter partido daquela área como el que já lhe disse o carro do elemento foi alugado por uma mulher desconhecida com uma carteira falsa mas nada liga ao veículo a área da sound irving no arquivo anexado seguem detalhes de funcionários conhecidos da gh e da cipe que moram na área enviei o arquivo também para o el que no computador que ride usava na cipe não havia nada sobre suas ex-assistentes só para lembrar aqui vai uma lista do que foi obtido no computador de hide na cipe endereços de residências dos gray cinco propriedades em seattle duas propriedades em detroit resumo os detalhados das vidas de artigos de jornais impressos e digitais relacionados a doutora gracie trevelyan carrick gray christian gray elliot gray fotografias carrick gray doutora gracie trevelyan christian gray elliot gray minha gray vou continuar investigando para ver se encontro mais alguma coisa b sullivan diretor de ti grand enterprise holdings inc esse meio estranho desvia minha atenção momentaneamente desta noite de infortúnio clico no anexo para verificar os nomes da lista mas obviamente é imensa extensa demais para ser aberta no blackberry o que eu estou fazendo é tarde tive um dia desgastante não encontrei e-mails da monstra filha da mãe ou de leila williams o que já me deixa um pouco confortada olho para o relógio já são pouco mais de duas da madrugada hoje foi um dia repleto de revelações vou ser mãe e meu marido andou confraternizando com a inimiga bom ele que arque com as consequências não vou ficar dormindo aqui com ele ele que acorde sozinho amanhã de manhã depois de deixar o blackberry dele na mesa de cabeceira apanho minha bolsa que está ao lado da cama e após um último olhar para o meu angelical judas adormecido saio do quarto a chave reserva do quarto de jogos está no local costumeiro no armário da lavanderia de posse da chave corro lá para cima pego o travesseiro, edredom e lençóis do armário de rouparia depois destranco a porta do quarto de jogos e entro ajustando a luz para uma iluminação suave é esquisito eu achar o aroma e o ambiente desse cômodo reconfortantes considerando que acabei usando a palavra de segurança na última vez que estive aqui tranco a porta após entrar deixando a chave na fechadura sei que de manhã christian vai ficar fora de si tentando me encontrar e acho que ele não vai me procurar aqui se a porta estiver trancada bem feito para ele eu me aconchego no sofá chesterfield enrolo-me no edredom e tiro meu blackberry da bolsa encontro a mensagem de texto da diabólica monstra filha da mãe que eu encaminhei do telefone de christian para mim mesma aperto encaminhar e digito vai querer que a senhora lincoln esteja presente quando discutirmos esta mensagem que ela mandou para você assim não vai precisar correr até ela depois sua esposa aperto enviar e coloco o celular no modo silencioso então me encolho embaixo do edredom apesar de minha suposta bravura sinto-me esmagada pela enormidade da decepção que tive com christian essa deveria ser uma ocasião feliz puxa vamos ser pais por breves instantes revivo o momento em que contei a christian que estou grávida e fantasia o que ele cai de joelhos na minha frente de tanta alegria abraçando-me e me dizendo o quanto ama a mim ao nosso pontinho no entanto aqui estou eu na fria solidão de um quarto de jogos repleto de fantasias bdsm subitamente me sinto velha mais velha do que realmente sou lidar com christian sempre foi um desafio mas hoje ele se superou onde estava com a cabeça bom se o que ele quer é briga é o que vou lhe dar de jeito nenhum vou aceitar que ele se veja no direito de correr para aquela mulher monstruosa sempre que tivermos um problema ele vai ter que escolher ou ela ou eu e o nosso pontinho fungo baixo mas estou tão exausta que logo caio no sono acordo sobressaltada momentaneamente desorientada assim estou no quarto de jogos como não há janelas não faço ideia de que horas são a maçaneta da porta chacoalha anna grita christian lá de fora congelo onde estou mas ele não entra ouço vozes indistintas mas depois se afastam solto o ar dos pulmões e vejo as horas no blackberry são sete e meia e há quatro chamadas perdidas e duas mensagens de voz as chamadas são quase todas de christian mas tem também uma de kate ah não ele deve ter ligado para ela não tenho tempo para ouvir os recados não quero chegar atrasada no trabalho eu me enrolo no edredom e pego minha bolsa antes de me dirigir à porta destranco a devagar e espio do lado de fora ninguém à vista ai merda talvez eu esteja sendo meio melodramática reviro os olhos para mim mesma depois respiro fundo e desço as escadas taylor sower ryan a senhora jones e christian estão todos parados à entrada da sala christian dando instruções a toque de caixa todos se viram ao mesmo tempo e me olham perplexos christian usa as mesmas roupas com que dormiu está desalinhado pálido e lindo de morrer seus grandes olhos cinzentos estão arregalados não sei se por medo ou raiva é difícil dizer sower vamos sair em uns 20 minutos murmuro enrolando-me mais ainda no edredom como uma proteção ele faz um gesto de aquiescência e todos os olhares se viram para christian que ainda me fita intensamente gostaria de alguma coisa para o café senhora gray pergunta a senhora jones balanço a cabeça em negativa não estou com fome obrigada ela aperta os lábios mas não diz mais nada onde você estava pergunta christian uma voz baixa e rouca de súbito como se fossem ratos apavorados em um navio prestes a afundar sower taylor ryan e a senhora jones se dispersam desaparecendo na direção do escritório de taylor do hall ou da cozinha ignoro christian e me encaminham para o quarto ana ele me chama responda ouço seus passos atrás de mim seguindo-me até o quarto mas me dirijo ao banheiro da suíte e rapidamente tranco a porta ana christian começa a esmurrar a porta liga o chuveiro a porta sacode ana abra essa porra dessa porta vai embora não vou a lugar algum como quiser ana por favor entro no chuveiro deixando-o lá fora ai tão quentinho a água revigorante cai sobre mim lavando minha pele de toda a exaustão da noite passada nossa tão gostoso por um momento por um breve momento consigo fingir que está tudo bem lavo o cabelo e quando termino já me sinto melhor mais forte pronta para enfrentar o trator chamado christian gray enrolo o cabelo em uma toalha enxugo-me rapidamente com outra e depois a enrolo no corpo destranco a porta e quando a abro vejo christian encostado na parede oposta as mãos atrás do corpo ele tem uma expressão prudente semelhante a de um predador sendo caçado passo rapidamente por ele e entro no closet você está me ignorando? pergunta christian incrédulo parado à porta do closet que perspicaz você murmuro distraidamente enquanto escolho o que vestir assim meu vestido ameixa tiro o do cabide pego as botas pretas de cano longo e salto a agulha e volto para o quarto paro por um momento esperando que christian saia do meu caminho o que ele acaba fazendo suas boas maneiras falam mais alto sinto seus olhos me atravessando enquanto cruzo o quarto até a cômoda e pelo espelho dou uma espiada nele estático na porta examinando-me em um ato digno de uma vencedora de oscar deixo a toalha cair no chão e finjo não me importar ouço seu suspiro contido e ignoro por que você está fazendo isso? pergunta ele em voz baixa o que você acha? minha voz é suave como veludo enquanto isso vou pegando uma linda calcinha de renda preta da La Perla Ana ele para quando me vê vestir a calcinha vá perguntar a sua Mrs. Robinson tenho certeza de que ela vai lhe dar alguma explicação sussurro enquanto procuro o sutiã que forma o conjunto Ana, eu já disse que ela não é minha não quero ouvir Christian faça um gesto de desdém com a mão a oportunidade de conversar foi ontem mas em vez disso você preferiu se divertir e se embebedar com a mulher que abusou de você durante anos ligue para ela tenho certeza de que ela vai ter a maior boa vontade em escutar você encontro o sutiã que procurava e o visto lentamente Christian avança e coloca as mãos na cintura por que você estava me espionando? pergunta ele apesar da minha firmeza fico vermelha essa não é a questão Christian retruco com rispidez o fato é que quando as coisas complicam você corre para ela ele aperta a boca numa expressão severa não foi bem assim não estou interessada pegando um par de meias sete oitavos pretas com barra rendada vou até a cama então me sento estico a ponta do pé e delicadamente cubro minha perna até a coxa com leve tecido onde você estava? pergunta ele, seus olhos seguindo minhas mãos ao longo das minhas pernas mas continuo a ignorá-lo e passo para a outra meia fico de pé e me curvo para secar meu cabelo com a toalha através das minhas coxas entreabertas posso ver seus pés descalços e sentir seu olhar penetrante quando termino volto a me levantar e vou até a cômoda para pegar o secador de cabelo responda sua voz é baixa e ríspida ligo o secador e não consigo mais ouvir sua voz pelo espelho olho para ele de cabeça baixa enquanto seca o cabelo com os dedos ele me encara com olhos semi-cerrados e frios, gélidos até olho para o outro lado e foco na minha tarefa tentando reprimir o calafrio que percorre meu corpo engulo em seco e me concentro em secar meu cabelo ele ainda está bravo ele sai com aquela filha da puta e está bravo comigo? que ousadia quando meu cabelo parece rebelde e volumoso paro sim, gostei desligo o secador onde você estava? pergunta ele, seu tom de voz agora congelante e você se importa? Ana, pare com isso, agora dou de ombros e Christian atravessa o quarto rapidamente na minha direção dou um giro e um passo para trás quando ele tenta me alcançar não toque em mim falo rispidamente e ele congela no meio do movimento onde você estava? pergunta, o punho cerrado pendendo ao longo do corpo eu não estava enchendo a cara com meu ex respondo ardendo de raiva você dormiu com ela? ele leva um susto o que? não! olhando para mim perplexo ele tem o desplante de parecer ao mesmo tempo magoado e zangado meu inconsciente solta um breve e bem-vindo suspiro de alívio você acha que eu trairia você? seu tom de voz sugere um ultragem moral você traiu falo com hostilidade abrindo nossa vida particular para aquela mulher e mostrando fraqueza ao contar tudo para ela Christian fica boquiaberto fraqueza? é isso que você pensa? seus olhos estão em brasa Christian, eu li a mensagem disso eu sei a mensagem não era endereçada a você rebate ele bom, o fato é que eu vi a mensagem quando Blackberry caiu do seu casaco enquanto eu tentava tirar a sua roupa porque você estava tão bêbado que não conseguia nem se trocar sozinho você tem ideia de como me magoou indo ver aquela mulher? ele empalidece por um instante mas eu engatei a primeira e continuo soltando minha fé interior você se lembra da noite passada quando chegou em casa? lembra-se do que disse? ele me encara sem reação o rosto estático pois bem, você tinha razão tendo que escolher eu escolho este bebê indefeso em vez de você é o que faria qualquer mãe ou pai decente é o que a sua mãe deveria ter feito com você e eu lamento muito que ela não tenha feito isso porque não estaríamos nesta discussão agora se ela tivesse agido de outra maneira só que você já é um adulto então cresça, porra olhe a sua volta e pare de agir como um adolescente petulante você pode não estar feliz com este filho também não estou dando pulos de alegria por não ser a hora e por causa da sua reação mais que indiferente a este novo ser sangue do seu sangue carne da sua carne mas você pode encarar essa situação junto comigo ou eu vou encarar sozinha a decisão é sua enquanto você se afunda no seu poço de auto-piedade e auto-ódio eu vou trabalhar e quando voltar vou levar minhas coisas para o quarto de cima ele me olha em choque agora se me der licença eu queria terminar de me vestir minha respiração é ofegante muito lentamente Christian dá um passo para trás adotando uma atitude mais madura é isso que você quer? sussurra ele não sei mais é isso que eu quero meu tom de voz reflete o dele e faço um esforço monumental para fingir desinteresse ao molhar as pontas dos dedos com hidratante e passar suavemente no rosto eu me olho no espelho enormes olhos azuis rosto pálido mas faces rosadas você está se saindo muito bem não ceda agora não ceda agora você não me quer? murmura ele ai não ai não nem comece com isso Gray ainda estou aqui não é? retruco pego o rímel e começo a passar no olho direito você pensou em me deixar? mal ouço suas palavras quando seu marido prefere a companhia da ex-amante não costuma ser um bom sinal lanço o desdém apenas no nível necessário fugindo da pergunta dele agora brilho o labial com a boca brilhante faço um biquinho para minha imagem no espelho fique forte Steele quer dizer Gray puta merda nem consigo me lembrar do meu sobrenome apanho as botas vou até a cama novamente e as calço puxando-as até a altura dos joelhos isso aí estou só de calcinha sutiã e botas bem sexy sei disso eu me levanto e olho para ele sem paixão ele pisca várias vezes e seus olhos percorrem meu corpo rápida e avidamente eu sei o que você está fazendo murmura ele e sua voz adota um viés quente e sedutor sabe é? minha voz falha não Ana aguente firme ele engole em seco e avança dou um passo para trás e levanto as mãos nem pense nisso Gray sussurro ameaçadoramente você é minha esposa diz ele suave e ameaçador sou a mulher grávida que você abandonou ontem e se você tocar em mim vou gritar até arrebentar os vidros ele levanta a sobrancelha sem acreditar vai gritar é? até morrer estreita os olhos ninguém iria ouvir você murmura ele encarando-me intensamente e por um breve momento me lembro da nossa manhã em Aspen não, não, não está tentando me assustar balbucio quase sem fôlego deliberadamente tentando detê-lo funciona ele para e angole em seco não era minha intenção ele franza a testa mal consigo respirar se ele me tocar não vou resistir conheço o poder que ele exerce sobre mim e sobre meu corpo traiçoeiro conheço bem então me agarro a minha raiva eu tomei um drink com uma pessoa que costumava ser próxima de mim só para esparecer não vou vê-la de novo você a procurou? não de primeira tentei entrar em contato com o flying mas acabei indo para o salão de beleza e você espera que eu acredite que não vai mais ver aquela mulher não consigo conter minha fúria ao cuspir as palavras e da próxima vez que eu cruzar uma linha imaginária é sempre a mesma briga toda vez a mesma coisa parece até que estamos presos à roda de Ixion se eu fizer mais alguma merda você vai correr para ela outra vez? não vou vê-la de novo diz ele com uma determinação desconcertante ela finalmente entendeu como eu me sinto leva um tempo para absorver suas palavras o que isso quer dizer? ele se enrijece e passa a mão no cabelo irritado bravo e mudo tento uma tática diferente por que você pode falar com ela e não comigo? eu estava zangado com você como estou agora não me diga disparo pois bem eu estou zangada com você agora por você ter sido tão frio e insensível ontem quando eu precisava de você por me acusar de engravidar deliberadamente o que não foi o caso por me trair consigo engolir um soluço ele abre a boca chocado e fecha os olhos por um instante como se eu tivesse lhe dado uma bofetada engulo em seco acalme-se Anastácia eu deveria ter sido mais cuidadosa com as aplicações do anticoncepcional mas não foi de propósito esta gravidez também é um choque para mim balbucio tentando um mínimo de civilidade além do mais o método pode ter falhado ele me encara com ar de reprovação em silêncio você fez muita merda eu acho que mesmo grávida sou uma boa diversão ele me olha sem expressão e murmura preciso tomar um banho e já chega do meu espetáculo de cabaré é um ótimo espetáculo aliás sussurra ele e dá um passo à frente novamente eu dou um passo para trás não ouse odeio quando não me deixa tocar em você que ironia não seus olhos se estreitam ainda mais não decidimos muita coisa não é eu diria que não só decidi me mudar para o outro quarto os olhos dele se arregalam e brilham por um breve instante ela não significa nada para mim a não ser quando você precisa dela eu não preciso dela preciso de você você não precisou de mim ontem aquela mulher é um limite rígido para mim Christian ela não faz mais parte da minha vida como eu queria acreditar em você puta que pariu Ana por favor preciso terminar de me vestir ele suspira e passa a mão no cabelo novamente vejo você à noite diz a voz fria e destituída de qualquer emoção e por um breve momento tenho vontade de envolvê-lo em meus braços e tranquilizá-lo mas resisto porque estou irada demais ele se vira e se dirige ao banheiro permaneço estática até ouvir a porta se fechar vou cambaleante até a cama e me jogo não recorri a lágrimas ou gritos ou homicídio nem sucumbia a seus encantos de especialista em sexo mereço uma medalha de honra no entanto me sinto lá no chão merda não resolvemos nada estamos à beira de um precipício será que nosso casamento está correndo perigo como é que ele não consegue perceber que agiu como um completo babaca quando foi se encontrar com aquela mulher e o que ele quer dizer ao afirmar que nunca mais vai vê-la de novo afinal como é que eu vou conseguir acreditar nisso olhe para o relógio oito e meia droga não quero me atrasar inspiro profundamente o segundo assalto terminou em empate técnico pontinho sussurro afagando a barriga papai talvez seja uma causa perdida mas espero que não por que pontinho por que você veio tão cedo agora que as coisas estavam ficando boas meus lábios tremem mas respiro fundo para me recuperar e controlar minhas emoções vamos pontinho vamos lá arrasar no trabalho não me despeço de Christian ele ainda está no chuveiro quando Sauer e eu saímos fico olhando para fora pelos vidros escuros do SUV e nesse momento minha postura desaba e meus olhos se enchem de lágrimas meu estado de espírito se reflete no céu cinzento e lúgubre e tenho um mau pressentimento não chegamos a conversar sobre o bebê tive menos de 24 horas para assimilar a novidade do meu pontinho Christian teve ainda menos tempo ele nem sabe o seu nome acaricio a barriga e limpo as lágrimas que escorrem pelo meu rosto senhora Gray é Sauer interrompendo meus devaneios chegamos ah obrigada Sauer vou dar um pulo na confeitaria madame a senhora quer alguma coisa não obrigada não estou com fome Hannah me recebe com meu café com leite já pronto tomo um golinho e meu estômago fica embrulhado pode me trazer um chá por favor murmuro constrangida eu sabia que havia uma razão para eu nunca ter gostado muito de café nossa que cheiro ruim você está bem Ana faço que sim e corro para a segurança do meu escritório o Blackberry toca é Kate por que Christian estava procurando você pergunta ela sem preâmbulos bom dia Kate tudo bem poupe-me do papo furado estilo o que aconteceu e assim começa o interrogatório de Katerine Kavanagh Christian e eu brigamos só isso ele machucou você revira os olhos sim mas não do jeito que você está pensando não quero me abrir com Kate agora sei que vou chorar e no momento estou orgulhosa de mim mesma por não ter desabado esta manhã Kate eu tenho uma reunião depois eu ligo ok você está bem sim não eu ligo mais tarde tudo bem Ana como quiser se precisar estou aqui sei disso sussurro lutando contra a torrente de emoções que me vem por causa das palavras amigas de Kate não vou chorar não vou chorar o Ray está bem está murmuro ai Ana sussurra ela não diga nada tudo bem a gente se fala mais tarde certo no decorrer da manhã de vez em quando verifico meu e-mail na esperança de encontrar alguma palavra de Christian mas não há nada à medida que o dia transcorre percebo que ele simplesmente não vai entrar em contato comigo e que ainda está zangado ora eu também estou zangada entrego meu trabalho fazendo uma pausa apenas para comer um sanduíche de salmão e cream cheese na hora do almoço é impressionante como me sinto melhor depois de conseguir comer alguma coisa às cinco Sauer e eu vamos ao hospital fazer uma visita a Ray Sauer está mais vigilante do que o normal chega a ser exageradamente solícito é irritante quando nos aproximamos do quarto de Ray ele me interpela a senhora quer um chá enquanto visita seu pai não obrigada Sauer estou bem vou esperar lá fora ele abre a porta para mim fico aliviada ao me ver livre dele por alguns instantes Ray está sentado na cama lendo uma revista está barbeado e usa uma camisa de pijama parece novamente o Ray que eu conheço oi Annie ele sorri e seu rosto murcha ai papai corro para ele e em um gesto pouco usual de sua parte ele abre os braços e me acolhe Annie sussurra o que aconteceu ele me abraça apertado e beija meu cabelo enquanto estou assim aninhada em seus braços percebo como são raros esses momentos entre nós dois por que será e será que é por isso que gosto de ficar no colo de Christian depois de um minuto solto-o e me sento na cadeira ao lado da cama ele tem o senho franzido em uma expressão de preocupação conte ao seu velho balanço a cabeça ele não precisa dos meus problemas nesse momento não é nada pai você está com uma aparência boa aperto sua mão já estou me sentindo recuperado apesar dessa perna engessada me acossando acossando? a palavra me faz sorrir ele retribui o sorriso acossar soa melhor que coçar ah pai fico tão feliz de ver você bem eu também Annie ainda vou querer colocar meus netinhos sentados nesse joelho acossado um dia não ia perder isso por nada no mundo olho para ele receosa merda será que ele sabe e luto contra as lágrimas que teimam em surgir nos cantos dos meus olhos você e o Christian estão bem? tivemos uma briga murmuro tentando falar mesmo com o nó que aperta minha garganta mas a gente supera rei aquece ele é um homem bom seu marido diz ele para me reconfortar ele tem seus momentos o que os médicos disseram não quero continuar a falar sobre o meu marido agora é um assunto doloroso quando chego em casa Christian ainda não voltou Christian ligou e disse que ficaria trabalhando até tarde informa-me senhora Jones em tom de quem pede desculpas ah obrigada por me avisar porque ele próprio não me avisou puxa ele realmente está levando sua pirraça para um patamar acima por breves instantes me recorto da briga que tivemos sobre nossos votos de casamento e sobre a fúria que se apoderou dele na ocasião mas dessa vez eu é que fui magoada o que gostaria de comer a senhora Jones tem um brilho forte e determinado no olhar massa espaguete pene fuzile ela sorri espaguete com o seu molho a bolonhesa é pra já e Ana você deveria ter visto como o senhor Gray ficou transtornado hoje de manhã quando ele achou que você tinha ido embora ficou fora de si ela sorria amigavelmente ah às nove horas ainda nada de Christian sentada à minha mesa na biblioteca fico matutando onde ele pode estar telefono para ele Ana atende ele a voz fria oi ele inspira suavemente oi diz ele mais baixo você vem para casa mais tarde está no escritório claro onde mais eu estaria como ela vou deixar você trabalhar então ambos continuamos na linha o silêncio entre nós se alongando e se avolumando boa noite Ana diz ele afinal boa noite Christian ele desliga ai merda fica olhando para o Blackberry não sei o que ele espera que eu faça não vou deixar que passe por cima dos meus sentimentos sim ele está zangado ok eu também estou mas estamos neste barco juntos não fui eu que saí correndo com a língua solta atrás da minha ex-amante pedófila quero que ele reconheça que essa atitude não é aceitável eu me recosto na cadeira olhando para a mesa de sinuca da biblioteca e me lembro de tempos divertidos jogando isso ponho a mão na barriga talvez ainda seja muito cedo talvez isso não deva acontecer e logo que penso nisso meu inconsciente grita não se eu interromper esta gravidez nunca vou me perdoar ou a christian ai pontinho o que você fez com a gente não tenho ânimo para ligar para kate não tenho ânimo para ligar para ninguém mando uma mensagem para ela prometendo telefonar em breve lá pelas onze horas não consigo mais manter as pálpebras abertas resignada vou para o meu antigo quarto recolho-me embaixo do edredom e não me contenho mais soluço com a cabeça enfiada no travesseiro grandes soluços de tristeza sacudindo-me toda sem a menor classe feminina quando acordo sinto a cabeça pesada pelas grandes vidraças do quarto brilha a luz clara do outono olho para o rádio relógio e descubro que já são sete e meia meu pensamento imediato é onde está christian sento-me e jogo as pernas para fora da cama vejo jogada no chão a gravata prateada de christian a minha preferida isso não estava aqui quando fui dormir apanho-a e fico olhando para a gravata acariciando o tecido sedoso entre o polegar e o indicador depois a aperto contra o meu rosto ele esteve aqui observando-me enquanto eu dormia e um lampejo de esperança se acende dentro de mim quando desço a senhora jones está ocupada em seus afazeres na cozinha bom dia diz ela radiante bom dia e o christian pergunto o rosto dela perde a vivacidade já saiu então ele veio para casa preciso ter certeza apesar da evidência da gravata veio sim ela faz uma pausa ana por favor me perdoe por me intrometer mas não desista dele ele é muito teimoso faça um gesto de concordância e ela não insiste tenho certeza de que minha expressão deixa claro que não quero conversar sobre o meu mal comportado marido neste momento logo que chega ao trabalho verifico os e-mails meu coração quase salta do peito quando vejo uma mensagem de christian de christian gray assunto portland data 15 de setembro de 2011 6 horas e 45 minutos para anastasia gray ana vou a portland hoje tenho alguns negócios a fechar com a wsu achei que você fosse querer saber christian gray se ogre enterprises holdings inc as lágrimas brotam nos meus olhos só isso sinto um nó no estômago merda vou vomitar corro para o banheiro e chego justo a tempo de pôr todo o meu café da manhã para fora deixo-me cair no chão do cubículo e coloco as mãos na cabeça será que esse é o fundo do poço depois de um tempo alguém bate delicadamente à porta ana é rana merda sim você está bem já vou sair boyce fox está aqui para falar com você merda leve-o para a sala de reuniões chego lá em um minuto você quer chá sim por favor depois do almoço mais um sanduíche de salmão com cream cheese só que dessa vez consigo manter a comida no estômago fico sentada olhando distraída para o computador procurando inspiração e matutando sobre como christian e eu vamos resolver nosso imenso problema dou um pulo de susto quando meu blackberry toca olho para a tela é mia minha nossa é tudo o que eu queria agora o entusiasmo desmedido de mia hesito considerando simplesmente ignorar mas a boa educação prevalece mia atendo com animação ora ora olá ana há quanto tempo não nos falamos é uma voz masculina que me soa familiar puta que pariu meu couro cabeludo começa a pinicar e todos os pelos do meu corpo se iriçam a adrenalina flui nas minhas veias e o mundo para de girar é jack hyde capítulo 22 jack minha voz desapareceu sufocada pelo medo como ele saiu da prisão como está com o telefone da mia o sangue se esvai do meu rosto e me sinto tonta ah então você se lembra de mim diz ele a voz suave posso imaginar seu sorriso amargo é evidente minha resposta é automática minha cabeça está meu você deve estar se perguntando porque resolvi telefonar e estou desligue não desligue eu andei batendo um papo com a sua cunhadinha o que? mia? não o que você fez? murmuro tentando conter meu pavor escute aqui sua puta vendida e safada você fudeu com a minha vida o grey fudeu com a minha vida você me deve muito eu estou com a putinha aqui comigo agora e você aquele filho da puta do seu marido e toda a maldita família dele vão me pagar o desprezo e a cólera de jack me chocam a família dele? que merda é essa? o que você quer? eu quero o dinheiro dele quero a porra do dinheiro dele ah se quero se as coisas tivessem sido diferentes podia ter sido eu então você vai conseguir essa grana para mim quero 5 milhões de dólares hoje jack eu não tenho acesso a tanto dinheiro assim jack destila seu menospreso você tem duas horas para arrumar a grana só isso duas horas não conte para ninguém ou essa putinha aqui já era nem polícia nem o sacana do seu marido nem o pessoal da segurança eu vou saber está entendendo? ele faz uma pausa e tenta responder mas o pânico e o temor fecharam minha garganta você entendeu? grita ele entendi sussurro se não eu mato a putinha minha respiração falha mantenha o telefone por perto não conte para ninguém ou antes de matar a sua cunhadinha eu dou uma canseira nela você tem duas horas jack eu preciso de mais tempo três horas e como vou saber se ela está mesmo com você? a ligação cai olha aterrorizada para o telefone os lábios crispados com medo e na boca um horrível gosto metálico de pavor Mia ele está com a Mia será mesmo? minha mente ferve diante da obscena possibilidade e meu estômago fica embrulhado de novo acho que vou vomitar mas respiro fundo tentando apaziguar o pânico e o enjoo passa rapidamente considero as possibilidades contar a Christian contar a Taylor chamar a polícia como Jack vai saber? será que ele realmente sequestrou Mia? preciso de tempo tempo para pensar mas só vou conseguir isso se seguir as instruções dele pego a bolsa e corro até a porta Hannah vou ter que sair não sei ao certo quanto tempo vou demorar cancele todos os meus compromissos desta tarde avise a Elizabeth que precisei resolver um assunto urgente claro, Hannah está tudo bem? ela franza a testa a sua fisionomia demonstrando preocupação ao me ver sair correndo sim respondo distraidamente dirigindo-me às pressas para a recepção onde Sauer me espera Sauer? ele salta da poltrona ao som da minha voz e franza o senho ao notar a expressão no meu rosto não estou me sentindo bem por favor, me leve para casa claro, madame quero esperar aqui enquanto pego o carro não, vou com você estou com muita pressa de chegar em casa olho pela janela em completo terror enquanto repasso meu plano chegar em casa trocar de roupa pegar o talão de cheques dar um jeito de me livrar de Ryan e Sauer ir ao banco droga quanto espaço será que ocupam 5 milhões de dólares? será que pesa muito? vou precisar de uma mala? será que tenho que telefonar para o banco com antecedência? Mia Mia e se ele não estiver com a Mia? como posso ter certeza? se eu telefonar para a Grace ela vai desconfiar e isso pode colocar a vida de Mia em risco ele disse que tinha como saber olho pelo vidro escuro do SUV será que estou sendo seguida? examine os carros atrás de nós meu coração disparado parecem inofensivos ah Sauer mais rápido por favor meus olhos encontram os dele pelo retrovisor e sua expressão preocupada se acentua Sauer pressiona um botão do meu headset de bluetooth para atender a uma chamada T só queria que você soubesse que a senhora Grace está comigo seus olhos encontram os meus mais uma vez antes de ele voltar sua atenção novamente para o tráfego e continuar com a ligação ela não está se sentindo bem pediu para ir para casa estamos a caminho do escala entendi senhor mais uma vez Sauer tira os olhos da rua para me fitar pelo espelho tudo bem concorda ele desliga Taylor murmuro ele anui com a cabeça ele está com o senhor Gray sim madame sua expressão se suaviza mostrando solidariedade eles ainda estão em Portland estão madame ótimo tem que proteger Christian leva a mão à barriga e a esfrego conscientemente e você também pontinho proteger vocês dois podemos ir mais depressa por favor não estou me sentindo bem certo madame Sauer pisa no acelerador e nosso carro avança pelo trânsito a senhora Jones não se encontra em nenhum lugar à vista quando Sauer e eu entramos no apartamento já que o carro dela não está na garagem presumo que tenha saído com Ryan para resolver alguma coisa qualquer Sauer se dirige ao escritório de Taylor enquanto eu disparo para o de Christian fico tateando em pânico sobre a mesa dele e arromba a gaveta para pegar o talão de cheques o revólver de Leila escorrega para a frente sinto uma apontada inconveniente de aborrecimento por Christian não ter guardado a arma em local mais seguro ele não entende nada de armas Céus vai acabar se machucando depois de hesitar por um minuto pego o revólver verifico se está carregado e enfio no cos da minha calça preta folgada talvez eu venha precisar engulo em seco até hoje eu só pratiquei em alvos nunca apontei uma arma para ninguém espero que Ray me perdoe concentro-me então em descobrir o talão de cheques correto há cinco deles e apenas um nos nomes de C. Gray e Senhora A. Gray tenho cerca de 54 mil dólares na minha conta particular não faço ideia de quanto há na conta conjunta mas é bem capaz de que Christian tenha 5 milhões será que há dinheiro no cofre? droga não faço ideia do segredo acho que uma vez ele mencionou que o segredo estava no armário de arquivos tento abrir o armário mas está trancado merda vou ter que voltar ao plano A respiro fundo e mais calma porém ainda determinada vou até o nosso quarto a cama foi arrumada e por um minuto sinto certa angústia talvez eu devesse ter dormido aqui na noite passada de que adianta discutir com alguém que admite ele próprio ter 50 tons ele não está nem falando comigo não não tenho tempo para pensar nisso agora rapidamente troco de roupa visto uma calça jeans e um suéter com capuz e calço um tênis coloco a arma no cos da calça na parte de trás apanho uma enorme bolsa de lona macia será que cabem 5 milhões de dólares aqui? a bolsa de ginástica de Christian está ali jogada num canto eu a abro esperando encontrar um monte de roupa suja mas não está tudo limpo e cheiroso a senhora Jones cuida mesmo de tudo despejo o conteúdo todo no chão e a coloco dentro da minha bolsa de lona bom acho que isso vai ser suficiente verifico se estou com minha carteira de motorista para apresentar no banco e olho as horas faz 31 minutos que Jack ligou agora eu só tenho que sair do escala sem Sauer me ver caminho lenta e silenciosamente até o hall ciente da câmera de vigilância que fica acoplada no elevador acho que Sauer ainda está no escritório de Taylor abro com cuidado a porta do hall fazendo o mínimo de ruído possível fecho atrás de mim em silêncio e fico embaixo da soleira apoiada na porta longe do campo de visão das lentes da câmera pego o celular da bolsa e ligo para Sauer pronto senhora Gray Sauer estou no quarto de cima você pode vir aqui me ajudar digo em voz baixa pois sei que ele está aqui perto poucos metros depois desta porta já estou indo madame responde ele percebo que ficou confuso eu nunca tinha telefonado para ele pedindo ajuda meu coração parece que vai sair pela boca batendo num ritmo instável e frenético será que isso vai dar certo desligo e então ouço os passos dele atravessando a entrada e subindo as escadas respiro fundo mais uma vez tentando me tranquilizar enquanto por um momento penso em como é irônico ter que fugir da minha própria casa como um marginal logo que Sauer chega ao segundo andar corro até a porta do elevador e pressiono o botão para chamá-lo as portas se abrem com um plim alto demais anunciando que o elevador chegou entro e aperto furiosamente o botão da garagem após uma pausa agonizante as portas começam a se fechar devagar e é então que ouço Sauer gritar senhora Gray assim que as portas do elevador se fecham eu vejo despontar no hall Ana chama ele sem acreditar no que está acontecendo mas já é tarde demais e sua figura desaparece de vista o elevador desce suavemente até o nível da garagem tenho alguns minutos de vantagem sobre Sauer e sei que ele vai tentar me deter olho desejosa para meu R8 mas corro para o Saab abro a porta jogo a bolsa de lona do banco do carona e me sento ao volante ligo o carro e saio cantando pneu até a entrada onde fico esperando 11 intermináveis segundos até a cancela se abrir assim que posso acelero a tempo de ver pelo espelho retrovisor Sauer saindo em disparada do elevador de serviço sua expressão desnorteada injuriada me persegue quando viro para pegar a 4ª avenida solto finalmente o ar preso esse tempo todo sei que Sauer vai ligar para Christian ou Taylor mas depois eu vejo o que fazer não tenho tempo para pensar nisso agora eu me mexo desconfortável no banco do carro sabendo no fundo do coração que Sauer provavelmente perdeu o emprego não pense tenho que salvar Mia preciso chegar ao banco e sacar 5 milhões de dólares olho pelo retrovisor esperando ver o SUV saindo desvairado da garagem mas vou me distanciando sem o menor sinal de Sauer o banco é moderno agradável e de bom gosto há burburinho de vozes baixas pisos que ecoam os passos das pessoas e vidro verde jateado para todo lado vou até o balcão de informações posso ajudá-la madame a jovem me dá um sorriso largo e falso e por um instante eu me arrependo de ter vestido calça jeans eu gostaria de retirar uma quantia considerável de dinheiro a senhorita sorriso falso arquei uma sobrancelha ainda mais falsa a senhora tem conta conosco ela não consegue ocultar o sarcasmo tenho falo rispidamente meu marido e eu temos diversas contas aqui o nome dele é Christian Grey os olhos da moça se ampliam quase imperceptivelmente sua falsidade dá lugar ao choque ela me olha de alto abaixo mais uma vez agora numa mistura de descrença e admiração por aqui madame murmura e me conduz até uma sala pequena com poucos móveis e paredes do mesmo vidro verde jateado por favor sente-se ela aponta para uma cadeira de couro preto perto de uma mesa de vidro onde estão um computador de última geração e um telefone quanto a senhora gostaria de sacar hoje senhora Grey pergunta ela amavelmente cinco milhões de dólares eu afito nos olhos como se fosse uma quantia que eu retirasse diariamente ela empalidece muito bem vou chamar o gerente ah desculpe perguntar mas a senhora trouxe algum documento de identificação é claro mas eu gostaria de falar com o gerente certamente senhora Grey ela sai depressa da saleta eu afundo na cadeira com uma onda de enjoo ao sentir a arma pressionando a base das minhas costas agora não não posso vomitar aqui respiro fundo e o enjoo passa consulto o relógio nervosa duas e vinte e cinco um senhor de meia idade entra na saleta seu cabelo é escasso e ele veste um terno cor de carvão caro e bem cortado e uma gravata do mesmo tom ele estende a mão senhora Grey meu nome é Troy Wellen ele sorri apertamos as mãos e ele se senta do outro lado da mesa fui informado de que a senhora gostaria de retirar uma grande quantia de dinheiro é verdade cinco milhões de dólares ele se vira para o impecável computador e digita alguns números normalmente solicitamos que nos avisem com antecedência em casos de retirada de valores tão altos ele faz uma pausa e me lança um sorriso tranquilizador mas arrogante felizmente porém nós dispomos da reserva de caixa para toda a região do noroeste do pacífico vangloria-se meu Deus será que ele está tentando me impressionar senhor Wellen eu estou com pressa o que preciso fazer trouxe minha carteira de motorista e o talão de cheques da nossa conta conjunta é só eu preencher um cheque uma coisa de cada vez senhora Grey posso ver sua identidade ele se transforma de jovial exibido para bancário eficiente aqui está entrego-lhe o documento senhora Grey aqui diz Anastasia Steele ai merda ah é mesmo vou ligar para o senhor Grey ah não não vai ser necessário merda devo ter algum documento com o nome de casada procuro dentro da bolsa que documento tem o meu nome de casada pego a carteira abro-a e vejo uma fotografia minha de Christian na cama na cabine do Fair Lady não posso mostrar isso a ele pego meu amex preto aqui está senhora Anastasia Grey o Alan leu o nome impresso acho que isso vai ser suficiente ele franzo o senho esse procedimento é bastante irregular senhora Grey o senhor quer que eu diga ao meu marido que o seu banco não foi muito solícito comigo empertigo os ombros e lanço-lhe meu olhar mais ameaçador ele para por um instante reavaliando me acho a senhora vai ter que preencher um cheque senhora Grey claro desta conta mostro o talão de cheques a ele tentando controlar meu coração acelerado sim está ótimo também vou precisar que a senhora preencha alguns papéis pode me dar licença um instante faça um gesto de anuência e ele se levanta e sai da sala com um porte arrogante novamente solto o ar preso não imaginei que isso seria tão difícil desajeitada abro o talão e tiro uma caneta da bolsa coloco ao portador não faço ideia com dedos trêmulos escrevo cinco milhões de dólares ai meu deus tomara que eu esteja fazendo a coisa certa Mia pense em Mia não posso contar para ninguém as repugnantes e ameaçadoras palavras de Jack me assombram não conte para ninguém ou antes de matar a sua cunhadinha eu dou uma canseira nela o senhor Welland retorna o rosto pálido e encabulado senhora Grey seu marido quer falar com a senhora murmura ele e aponta para o telefone sobre a mesa de vidro o que? não ele está na linha 1 é só apertar o botão vou esperar lá fora ele pelo menos tem a dignidade de parecer constrangido Judas perde para o Welland sinto o sangue fugir do meu rosto e fecho a cara para o Welland depois que ele sai da sala merda 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 o que eu vou dizer a Christian? ele vai saber vai intervir ele é um perigo para a irmã minha mão treme ao pegar o telefone levo-o à orelha tentando acalmar minha respiração estável e pressiono o botão para a linha 1 oi murmuro tentando inutilmente acalmar os nervos você está me deixando? suas palavras não passam de um sussurro ofegante e cheio de angústia o que? não minha voz não parece muito diferente da dele ai não ai não ai não como ele pode pensar uma coisa dessas? será o dinheiro? ele acha que eu estou indo embora por causa do dinheiro? e em um lampejo de terrível clareza percebo que a única maneira de manter Christian afastado de longe do perigo e também a única forma de salvar a irmã dele é mentir sim murmuro e uma dor lancinante me acomete as lágrimas brotando nos olhos ele engole em seco quase um soluço Ana eu ele não consegue terminar a frase não aperto a boca com a mão na tentativa de conter as emoções Christian por favor não faça isso luto contra as lágrimas você vai embora? pergunta ele vou mas por que o dinheiro? esse tempo todo foi só pelo dinheiro? sua voz angustiada é quase inaudível não as lágrimas descem pelo meu rosto não sussurro cinco milhões de dólares basta? ai por favor pare basta e o bebê? sua voz soa como um eco ofegante o que? minha mão desce da boca para a barriga vou tomar conta do bebê murmuro meu pontinho nosso pontinho é isso que você quer? não é ele inspira profundamente pode tirar tudo fala com rispidez Christian digo entre soluços é para você para sua família por favor não faça isso pegue tudo Anastácia Christian e quase volto atrás quase conto tudo para ele sobre Jack sobre Mia sobre o resgate por favor confie em mim imploro internamente a ele vou amar você para sempre sua voz soa rouca ele desliga Christian não eu também amo você e toda a estupidez daquilo porque passamos nos últimos dias todo o mal que fizemos um ao outro tudo perde completamente a importância eu prometi que nunca o deixaria não estou deixando você Christian estou salvando a sua irmã afundo na poltrona chorando copiosamente com as mãos no rosto sou interrompida por uma tímida batida na porta o Ellen entra embora eu não tenha respondido ele olha para todos os lados menos para mim está mortificado você ligou para ele seu filho da mãe eu fuzilo com o olhar seu marido concordou em resgatar 5 milhões de dólares dos investimentos senhora Gray isso é bastante irregular mas como nosso principal cliente ele insistiu na transação insistiu muito ele faz uma pausa e cora depois franze o senho a olhar para mim e não sei se é por Christian estar agindo de forma bastante incomum ou porque o Ellen não sabe o que fazer como a mulher aos prantos em sua sala a senhora está bem? pergunta ele eu pareço bem? retruco sinto muito madame quer um copo d'água? aqui isso com expressão emburrada acabo de abandonar meu marido bom, pelo menos é o que Christian acha meio inconsciente torce os lábios por que você disse isso a ele? vou pedir que lhe tragam água enquanto eu providencio o dinheiro se a senhora puder assinar aqui madame preencher o cheque e assinar também o Ellen coloca um formulário em cima da mesa rabisco minha assinatura na linha pontilhada do cheque e do formulário Anastasia Gray as lágrimas caem na mesa quase molhando a papelada vou levar os documentos madame será preciso cerca de meia hora para levantar todo o montante dou uma rápida olhada no relógio Jack pediu duas horas tudo deve acabar no tempo previsto faço o que sim com a cabeça e o Ellen sai do escritório pé ante pé deixando-me sozinha com a minha dor alguns segundos minutos horas depois não sei dizer a senhorita sorriso falso retorna com uma jarra de água e um copo senhora Gray diz ela suavemente ao colocar o copo em cima da mesa e enchê-lo obrigada pego o copo e bebo com alívio ela se retira deixando-me ali com meus pensamentos confusos e aterradores vou encontrar algum modo de me acertar com Christian se não for tarde demais pelo menos ele está fora de cena neste exato momento tenho que me concentrar em Mia e se Jack estiver mentindo e se não a tiver sequestrado eu realmente deveria avisar a polícia não conte para ninguém ou antes de matar a sua cunhadinha eu dou uma canseira nela não posso eu me recosto na cadeira sentindo a presença reconfortante do revólver de Leila preso à minha cintura cravado às minhas costas quem diria que algum dia eu seria grata a Leila por ter apontado uma arma para mim ah Ray estou tão feliz que você tenha me ensinado a atirar Ray engulou em seco eu combinei de visitá-lo hoje à noite talvez eu possa simplesmente deixar o dinheiro com Jack ele pode fugir enquanto eu levo Mia para casa ah isso parece absurdo meu blackberry toca your love is king preenchendo o recinto ah não o que Christian quer torcer a faca que cravou nas minhas feridas esse tempo todo foi só pelo dinheiro ai Christian como você pode pensar isso a raiva me consome isso mesmo raiva isso vai ajudar deixa a chamada cair na caixa postal vou ver o que faço com meu marido mais tarde alguém bate a porta senhora Gray é o Ellen a quantia já está pronta obrigada eu me levanto e o escritório parece rodar apoio-me na cadeira senhora Gray está se sentindo bem aqui isso e lanço para ele um olhar do tipo saia da minha frente agora mesmo inspiro profundamente de novo para me acalmar tenho que fazer isso tenho que fazer isso preciso salvar a Mia puxa a bainha do suéter para baixo de modo a esconder o cano do revólver nas minhas costas o senhor Ellen franze a testa mas mantém a porta aberta e eu me forço a sair caminhando sobre minhas pernas trêmulas sour está esperando na entrada olhando em volta merda nossos olhares se cruzam e ele franze as sobrancelhas avaliando minha reação ai ele está possesso levanta o indicador como se dissesse já vou falar com você ele concorda com a cena de cabeça e atende a uma chamada no celular merda aposto que é Christian bruscamente dou meia volta quase colidindo com Ellen logo atrás de mim e me precipito novamente para dentro da sala senhora Gray diz Ellen e parece confuso ao ir atrás de mim até a saleta sour poderia estragar todo o plano ergo o olhar para o Ellen tem uma pessoa ali fora com quem eu não quero falar ele está me seguindo os olhos de Ellen se arregalam a senhora quer que eu chame a polícia não puta merda não o que eu vou fazer verifico as horas são quase 13 e 15 Jack vai telefonar a qualquer momento pense Anna pense o Ellen me fita com crescente desespero e perplexidade ele deve achar que eu sou louca você é louca retruca meu inconsciente preciso dar um telefonema o senhor poderia me dar licença por favor é claro responde o Ellen e acho que ele fica aliviado ao sair da sala quando ele fecha a porta ligo para o celular de Mia com dedos trêmulos ora ora se não é o meu bilhete de loteria atende Jack com escárnio não tenho tempo para a conversa mole dele estou com um problema eu sei o seu segurança seguiu você até o banco o que? como ele sabe você vai ter que se livrar dele eu tenho um carro esperando atrás do banco um SUV preto um Dodge você tem 3 minutos para chegar lá o Dodge talvez leve mais do que 3 minutos meu coração quase sai pela boca de novo você é bem esperta para uma puta vendida Gray vai dar um jeito e jogue fora seu celular assim que alcançar o veículo entendeu Piranha? entendi repita ordena ele rispidamente entendi ele desliga merda abro a porta e vejo Ellen esperando-me pacientemente senhor Ellen preciso de ajuda para levar as sacolas para o carro está estacionado lá fora atrás do banco existe alguma saída nos fundos? ele franze o senho existe sim para os funcionários podemos sair por ali? assim eu evito a atenção indesejada na porta principal como preferir senhora Gray vou pedir a dois funcionários para ajudarem com as sacolas e dois seguranças venha comigo por favor vou pedir mais um favor ao senhor as suas ordens senhora Gray dois minutos depois eu e minha comitiva estamos na rua nos dirigindo para o doge os vidros são escuros e não consigo distinguir quem está na direção porém quando estamos nos aproximando a porta do motorista se abre uma mulher vestida de preto com um boné também preto puxado de forma a cobrir os olhos desce graciosamente do carro Elizabeth da CIP como assim? ela vai até a traseira do SUV e abre o porta-malas os dois jovens funcionários do banco que estão carregando o dinheiro depositam as pesadas sacolas ali dentro senhora Gray ela tem a audácia de sorrir como se estivéssemos em um passeio amigável Elizabeth meu cumprimento é glacial que bom ver você fora do escritório o senhor Welland limpa a garganta bem, foi uma tarde interessante senhora Gray diz ele e sou forçada a realizar as formalidades sociais de cumprimentá-lo e agradecer-lhe enquanto minha mente está a mil Elizabeth por que ela se juntou a Jack? Welland e seu grupo retornam para o banco deixando-me sozinha com a chefe de recursos humanos da CIP que está envolvida em sequestro extorsão e muito possivelmente outros crimes por que? Elizabeth abre a porta de trás e faz sinal para eu entrar seu telefone, senhora Gray pede ela observando-me com desconfiança eu entrego nas suas mãos e ela o joga numa lata de lixo próxima isso vai dar uma despistada diz presunçosa afinal, quem é esta mulher? ela fecha minha porta com violência e se senta ao volante olho para trás tensa à medida que ela dá partida e sai com o carro seguindo na direção leste não vejo Sauer em lugar algum Elizabeth, você já está com dinheiro ligue para o Jack diga a ele para soltar a Mia acho que ele quer agradecer pessoalmente merda encaro-a com um olhar pétreo pelo retrovisor ela empalidece e uma careta ansiosa desfigura seu rosto tão bonito por que está fazendo isso Elizabeth? achei que você não gostasse do Jack novamente ela me olha de relance pelo espelho e percebo um lampejo de dor cruzar seu rosto Ana, vamos nos dar muito bem se você ficar de boca fechada mas você não pode fazer isso é tão errado calada diz ela mas nota o seu desconforto ele está coagindo você de alguma maneira? pergunto ela me fuzila com o olhar e então pisa no freio bruscamente fazendo-me cair para a frente com tanta força que bato com o rosto no apoio de cabeça do assento diante de mim eu mandei ficar calada fala ela respidamente e sugiro que coloque o cinto de segurança e neste momento eu vejo que sim ele tem algum meio de coagí-la algo tão terrível que ela está disposta a fazer isso fico pensando por um instante o que poderia ser desfalque na companhia algo da vida pessoal dela algo sexual estremeço só de pensar Christian disse que nenhuma das ex-assistentes pessoais de Jackie quis falar talvez seja a mesma história com todas elas é por isso que ele quis transar comigo também sinto a Bílis subir a boca enojada ante esse pensamento Elizabeth se afasta do centro de Seattle e começa a subir rumo às colinas que ficam a leste logo estamos passando por ruas residenciais avisto uma das placas rua South Irving ela vira abruptamente para a esquerda em uma rua deserta onde de um lado há um parque infantil decadente e do outro um amplo estacionamento em concreto ladeado por uma fileira de prédios baixos e vazios feitos de tijolinhos vermelhos ela entra no estacionamento e para diante do último prédio então se vira para mim hora do show murmura meu couro cabeludo começa a pinicar a adrenalina e o medo fluindo no meu organismo você não precisa fazer isso sussurro em resposta Elizabeth aperta os lábios sua boca formando uma linha severa e ela desce do carro isso é pela minha isso é pela minha rezo rapidamente por favor que ela esteja bem por favor que ela esteja bem saia ordena a Elizabeth rispidamente abrindo a porta de trás com um puxão merda quando desço do carro minhas pernas tremem tanto que não sei se vou conseguir me manter de pé a brisa fresca do fim de tarde traz o aroma do outono vindouro assim como o cheiro de poeira e cal vindo dos prédios abandonados ora ora vejam só Jack emerge de uma porta pequena e coberta de tábuas à esquerda do prédio ele cortou o cabelo tirou os brincos e está usando um terno um terno? ele se aproxima a passos lentos destilando arrogância e ódio as batidas do meu coração chegam ao máximo onde está a Mia? gaguejo minha boca tão seca que mal consigo articular as palavras existem prioridades piranha zomba ele parando bem na minha frente quase consigo sentir o gosto do seu desprezo cadê o dinheiro? Elizabeth está examinando as sacolas no porta-malas tem uma montanha de dinheiro aqui diz ela estupefata abrindo e fechando cada sacola e o celular? no lixo ótimo diz Jack quase rosnando e do nada ele me dá um tapa batendo as costas da mão contra o meu rosto com força o golpe violento e gratuito me joga no chão e minha cabeça resvala no concreto com uma pancada nauseante minha cabeça explode de dor meus olhos se enchem de lágrimas e minha visão fica embaçada o choque do impacto ressoando e liberando uma agonia que lateja no meu crânio solta um grito baixo de pavor choque e sofrimento ai não pontinho Jack não perde tchau